A situação no Hemocentro de Governador Valadares é preocupante. Olha só, já é outro assunto na saúde. O estoque está abaixo do recomendável. Para alertar a população sobre a importância da doação, é realizada a campanha Somos Todos do Mesmo Sangue. Durante essa semana, será realizada uma programação especial em homenagem ao Dia Nacional do Doador de Sangue, comemorado no dia 25 de novembro. Claro, tem uma reportagem aqui, pode balançar. A pandemia do novo coronavírus foi um dos fatores que contribuíram para a queda dos estoques de sangue dos Hemocentros. Para contornar a situação, começou nesta segunda-feira a campanha Somos Todos do Mesmo Sangue, que tem como objetivo lembrar o Dia do Doador, a ser comemorado no dia 25 de novembro. O Eberton sabe muito bem que o gesto solidário devolve a vida a muitas pessoas. Resolvi doar, porque a gente está sempre acompanhando a área da saúde, como eu trabalho na área da saúde, aí vê várias pessoas precisando, então eu já tenho esse costume já há uns seis, sete anos já. E toda vez que eu posso doar, eu dou. Mas o importante é que todo mundo fazesse o mesmo papel, né, que já ajuda a salvar vidas. O Hemocentro de Governador Valadares atende mais de 50 municípios da região. Além de conscientizar as pessoas sobre a importância da doação de sangue, a campanha, que vai até o dia 28, vem com novidades para os doadores. Nós preparamos uma semana diferenciada para atender os nossos doadores de sangue. Nós sabemos que no dia 25 de novembro é o dia nacional do doador de sangue. Então, como forma de agradecimento, como forma de homenagear esses doadores, nós preparamos, nós ornamentamos no clima da Copa do Mundo, né, estamos com o clima da Copa do Mundo, para receber esses doadores. E também nós vamos distribuir brindes para esses doadores. Na recepção, há um quadro que mostra a situação do estoque de sangue no Hemocentro da cidade. O tipo que permanece estável é o AB positivo. Segundo a unidade, todos os tipos sanguíneos são bem-vindos, mas a prioridade são os negativos. Contudo, para doar, é preciso seguir algumas orientações. Nós estamos precisando de todos os tipos sanguíneos, mas principalmente dos tipos O positivo, O negativo, B negativo e os demais tipos negativos. Então, se você é um doador de sangue, né, que já tem um cadastro aqui na fundação, ou mesmo se vai doar a primeira vez, é importante ficar atento aos critérios da doação de sangue, né, se tem entre 16 e 69 anos, se está com boa saúde, precisa vir alimentado, Realize seu agendamento no site do Hemominas, www.hemominas.mg.gov.br ou pelo aplicativo MGAPP. Um levantamento do Ministério da Saúde indica que apenas 1,8% da população doa sangue de forma regular, número bem abaixo do estabelecido pela Organização Pan-Americana de Saúde, ainda bem distante dos países da Europa, onde 5% da população é fiel às doações. As pessoas que contraíram a Covid-19 também podem doar sangue após o tempo determinado pelos órgãos de saúde. Quem teve Covid, quem pegou Covid, né, precisa aguardar 10 dias para doar sangue. Se o candidato está com sintomas respiratórios, sintomas gripais associados à febre superior a 38 graus, é importante ele aguardar 14 dias para doar sangue. O Hemocentro de Governador Vladares fica na rua Barão do Rio Branco, 707-707. O centro, né, ali quase próximo à esquina da Israel Pinheiro, com a 7 de setembro, né, Barão do Rio Branco, quase esquina com a 7 de setembro. Outras informações sobre como doar sangue podem ser conferidas também pelo site, que está aí na tela, hemominas.mg.gov.br. Vão doar sangue, que é sempre muito importante, né, campanha muito bonita.